...desse ambiente, inclusive com a presença do Sistema Atalaia de Comunicação. Pois é, então vamos continuar falando do Mix Varejo, porque começou, gente, a maior feira de negócios para as cadeias distribuidoras atacadistas e varejistas de Sergipe, o Mix Varejo. No evento, o Sistema Atalaia de Comunicação está lançando a programação do próximo ano. A capital sergipana é sede da maior feira de negócios do estado, que chegou para mostrar protagonismo no setor comercial e empresarial de Sergipe. Essa é a primeira edição do Mix Varejo, que concentrou todas as cadeias de distribuidoras, como atacado e varejo. A primeira edição da Mix Varejo é um momento oportuno de a gente novamente reunir num pavilhão, aqui no centro de convenções, o setor atacadista, os varejistas, os comerciantes, aqueles que querem comprar, aqueles que querem vender, aqueles que querem melhores condições de negócios para oferecer ao consumidor lá fora as melhores oportunidades, as melhores marcas, os melhores preços. A abertura do evento foi marcada por uma solenidade, para mostrar um novo momento do setor no estado, que acredita na realização de novos negócios, alavancando a economia regional. Esse é um evento muito importante para o fortalecimento dessa cadeia de abastecimento, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento do estado de Sergipe e geração de empregos e renda. Expositores de Aracaju, mas também do interior do estado, participaram da feira de empreendedorismo, divulgando produtos sergipanos e fazendo do evento uma verdadeira vitrine. Tentar pegar esse público varejista, porque a gente cresceu e atuou muito forte na parte de produtos naturais, empórios, delicatessen, e a gente acha que aqui é uma grande oportunidade de a gente aumentar o nosso leque nesse segmento que mais cresce hoje, e eles estão dando um espaço muito bom para essa parte de naturais. Então eu acho que nesse evento a gente vai conseguir fechar grandes parcerias e conseguir aumentar nossas vendas. O Mix Varejo irá acontecer aqui no Centro de Convenções ao longo dos próximos três dias. Cerca de 5 mil pessoas devem visitar aqui o local, com a promessa de injetar mais de 100 milhões de reais na economia sejipana. Um projeto que conta com a iniciativa público, mas também privada. Essa feira é uma feira que promove o encontro de quem distribui das grandes empresas sejipanas e de fora com as empresas locais que fazem aqui a sua distribuição em bairros, mercearias, mercadinhos, de um modo geral, todos aqueles que têm a oportunidade de ofertar produtos para a nossa gente. O Mix Varejo é isso, é esse encontro de comprador, de vendedor, uma grande feira, onde quem ganha, no final das contas, é a sociedade, porque o varejo é um grande gerador de empregos. É um varejo que está concentrado a micro, pequena empresa, geradora de empregos e geradora de impostos, que faz com que a economia sejipana cresça. O sistema Atalaia de Comunicação também está presente com o Stand, lançando um novo caderno de projetos 2024, com a programação já consolidada no calendário do povo sejipano, ao longo de todo o ano, como o São João, o Circuito de Corridas, Arena Geek Gamer, o Sergipão e Brasileirão. Mas também tem novidade na área, com o mais novo projeto, o Verão Atalaia. Para nós, da TV Atalaia, conectar com as marcas, parceiras, empresas do Estado do Sergipe e também de fora, que estão aqui hoje, também nos prestigiando, já que temos um estúdio montado para fazer essa interação com quem entende de sergip, com quem entende de comercialização. E também estamos lançando aqui, nesse momento, o nosso book para todo 2024, com os produtos que realmente vão falar a língua do sergipano. Muito bom, viu? Que bacana. A TV Atalaia é sempre presente nos grandes projetos. Eu vou dar uma passadinha por lá.